E também um cenário que colabora para que o setor privado tenha tanta força é o percentual de participação do setor privado na prestação de serviços de saúde no Brasil. Mais da metade dos dados disponíveis para o SUS, hoje, são do setor privado. Então, quer dizer, a produção de saúde mesmo, naquilo que a gente chama de SUS, historicamente no setor público, é o Estado brasileiro contratando e comprando serviços do setor privado. Ou seja, a gestão da produção de saúde no Brasil, infelizmente, a produção final, a ponta, ela ainda está fortemente nas mãos do setor privado. Isso tira a capacidade do povo brasileiro de fazer gestão sobre a política de saúde. Tira a capacidade do povo brasileiro de discutir melhoria no acesso à saúde, melhoria na qualidade de serviço, melhoria no SUS, porque a gente defende SUS, público, estatal de qualidade, mas a gente não esquece da importância de fazer um debate sobre a qualidade da assistência ao serviço. E a gente não consegue avançar muitas vezes, porque quem está prestando serviço de saúde é o setor privado sendo comprado pelo Estado brasileiro.